O Trilhas da Democracia de hoje recebe o antropólogo e professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado por ter aceitado participar dessa conversa, desse programa que está completando três anos, está próximo de completar 100 edições. Muito obrigado pela participação. É um prazer, Marco, um prazer estar com você e com todos e todas que nos acompanham. É um prazer estar também com o Vanessa, que está nos ajudando aqui a viabilizar essa transmissão. E o seu convite é uma convocação, Marco. Estou a apostas. Luiz Eduardo, você lançou, no ano passado, pela editora Boitempo, o livro Dentro da Noite Feroz, O Fascismo no Brasil. Como o título já deixa claro, você defende a possibilidade de utilização do conceito de fascismo para entender o bolsonarismo. E isso, entre algumas razões, pelo fato do movimento bolsonarista, mas também do regime que se encontra, digamos, em formação, terem uma base social e política mobilizada. Então, eu começaria te perguntando que base social mobilizada é essa que alimenta e é retroalimentada por esse discurso do ódio, da violência, que tem seus aparatos legais, mas também aparatos não legais? Essa questão, de fato, é chave, Marco. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que nós distingamos com muita clareza o que é o bolsonarismo e o engajamento com uma ideologia, com um conjunto de valores, concepções e práticas de natureza, a meu viso fascista, como eu vou desenvolver a seguir, das adesões outras, múltiplas, variadas, que se dão por circunstâncias, por contingências, por interesses muito peculiares e que não significam necessariamente a consolidação de uma base orgânica e permanente. Nós temos uma base ampla que se manifestou nas eleições, uma base que ainda é sensível a interpelações por parte do bolsonarismo, mas nós temos aí também a participação de muitos setores que não necessariamente mantêm com o bolsonarismo, seja uma identificação plena, seja uma adesão permanente, independente de circunstâncias. Isso é relevante como uma primeira abordagem. Segundo lugar, que atores foram esses que tiveram presentes? Nós tivemos ali uma articulação entre bases populares de inspiração, distração conservadora, bases associadas às religiões neopentecostais, não quero generalizar, nem tratá-las de forma preconceituosa, nem homogeneizá-las, elas são um universo plural, evado de contradições. No entanto, a diferença de votos pró-Bolsonaro entre os evangélicos foi da ordem de 11 milhões, enquanto a variação pró-Bolsonaro entre católicos foi da ordem de 120, 130 mil votos, praticamente nula. Entre os católicos, portanto, houve um empate com o Fernando Haddad entre os evangélicos, essa explosão de adesões eleitorais. Então, a base evangélica conservadora popular, porque isso é objeto da nossa análise, isso tem significados muito profundos. De outro lado, aqueles nas camadas médias que se assustaram com a possibilidade colocada no horizonte pelos governos do PT, de que viesse a ocorrer uma redução de desigualdades, de que se viesse a enfrentar efetivamente o racismo estrutural, o patriarcalismo misógino etc. E essa reação se explicitou, saiu do armário despudoradamente, com a adesão ressentida a uma liderança que se apresentava como disposto a liquidar, exterminar os adversários definidos como inimigos. Eram os inimigos de classe, os vermelhos, comunistas, esquerdistas etc. Então, essa perspectiva delicista se associava, por sua vez, a mais do que o moralismo, a manipulação que a Lava Jato empreendeu com o apoio midiático, com seus crivos seletivos, que visavam a exclusão de Lula do processo eleitoral e a estigmatização do PT e das esquerdas em geral. E isso tudo se somou à adesão, mais do que oportunista, das elites, particularmente das elites financeiras, que pilotam o capital financeiro brasileiro em associação com o imperialismo, e que viram naquele pangaré no qual não depositavam nenhuma confiança, a única chance de vencer a disputa. Então, era apostar no cavalo que mais do que trotava avançava e atropelava. Um cálculo de oportunidade que foi espertamente aproveitado pelo bolsonarismo na medida em que houve a convocação de um representante do pensamento neoliberal extremista, radical, Paulo Guedes, para como que simbolizar e celebrar, consagrar essa aliança, uma aliança de conveniência e de oportunidade. Então, as elites estavam dispostas a entregar o país ao fascismo, à destruição ambiental, à destruição das sociedades originárias, à homofobia, à transfobia, ao racismo, ao aprofundamento de desigualdade, à devastação de direitos etc., da Constituição, do Pacto de 88, desde que a agenda neoliberal pudesse ser implementada. E isso, evidentemente, contrastava com interesses profundos da massa popular, inclusive conservadora. Mas esse amálgama se fez por conta de alguns fatores, alguns deles de fato contingentes. A exclusão de Lula do processo, a facada que justificou a ausência de Bolsonaro nos debates, o destaque que o drama ali proporcionou na mídia, a impossibilidade dos outros candidatos de ocuparem o espaço, e esse ódio cultivado mediaticamente sobre o combustível da Lava Jato contra as esquerdas, estigmatizando o PT em particular, num contexto de crise econômica e social em que as expectativas criadas ao longo de 15 anos e que se mostravam razoavelmente irreais começaram a fazer água. Então, esse é o contexto mais amplo que não necessariamente se repete nem permanece, embora haja a possibilidade de reacender algumas dessas chamas. Agora, o outro ponto que você mencionou, Marco, importante, porque fascismo, nós temos essa base heteróclita e contraditória, mas porque a adoção dessa qualificação, eu repito, não é a qualificação nem propriamente do regime, nós ainda vivemos o regime da institucionalidade com toda a precariedade e os limites que são crescentes, mas ainda é um regime híbrido, com algum espaço democrático, em declínio, em regressão, mas ainda temos esse hibridismo que nos permite, por exemplo, essa conversa entre nós, essa reflexão livre. E, por outro lado, nós temos, entretanto, essa nebulosa, que não chega a ser uma ideologia consistente e coerente, mas essa nebulosa de valores, práticas e crenças que têm essas peculiaridades fascistas muito nitidamente, na medida em que não só aposta numa revolução, expressão utilizada pelo Bolsonaro, mas uma revolução negativa, destrutiva, visando a corrosão completa dos direitos conquistados, da Constituição erigida, promovida pelo processo de resistência à ditadura, e essa revolução negativa, destruidora, visaria devolver essa liberdade natural e selvagem para que o mercado desenhasse a sua sociedade darwiniana, conduzindo o processo de exploração aos extremos, para além de todos os limites. essa ideia se dá associadamente à mobilização da sociedade, uma característica que você mesmo mencionou, e isso é típico do fascismo, uma liderança carismática que é capaz de mobilizar segmentos sociais e vive constantemente provocando e excitando esta mobilização, e a mobilização se dá em torno, não propriamente de um processo de adesão e de agregação em prol da realização de projetos específicos ou de um megaprojeto histórico, mas a agregação se dá por oposição, por contraste, definindo-se sempre como o contraponto do inimigo, e o inimigo passa a ser o mal, o demoníaco, numa linguagem religiosa, ou o comunismo, o esquerdismo, a linguagem ideológica, política, e esse outro não é um contendor que concorre, que compete, um adversário, mas é o inimigo a ser liquidado. Então, nós temos mobilização contra o mal, o mal que habita o planeta, o mal que habita a Terra, e que se manifesta de várias maneiras em comportamentos que não são gramaticais, do ponto de vista da ortodoxia conservadora, e que se vincula a ideias socialistas e críticas etc. Então, isso deve ser exorcizado, extinto, e esse espírito belicista, que é o amálgama, acimentar a coesão que edifica essa identidade. Além disso, eu diria que é muito importante também essa qualificação como fascista, porque qual é o discurso conservador que atravessa toda a mídia? É aquele que prepara a adesão, que antecipa a possibilidade de articulação e de uma coalizão com o fascismo. E como é que se organiza essa concepção? Na ideia de que nós podemos dividir o mundo político num contínuo, sob a forma de um contínuo, com afastamentos graduais, num plano homogêneo, ou numa linha contínua, como eu dizia, cujos polos seriam os extremos que se equivaleriam, especularmente, invertendo-se à direita e à esquerda, e à direita e à esquerda como correspondentes, equivalentes, são exacerbações, radicalismos, são os extremos no sentido crítico da palavra. Isso significa o quê? Automaticamente. Que a virtude está no meio, que a virtude está no centro. Os extremos são, por definição, excessivos, inaceitáveis, e a virtude está no meio e no centro. Com isso, há uma homogeneização entre as posições socialistas, as posições da esquerda, ou mesmo social-democratas, etc., ou democrático-radicais, radicalmente democrática, e, de outro lado, o próprio fascismo. Eles ficam como que homogeneizados moralmente. O que isso significa? que Bolsonaro pode ser definido como conservador radical, até como a extrema-direita, mas, na medida em que se coloca nesse plano, nesse contínuo, uma vez sinalizando, se deslocando para uma posição de abertura mínima, poderia ser o núcleo em torno do qual se reuniriam os seus potenciais aliados, ao centro, inclusive. Ou seja, não definir Bolsonaro como fascista significa acenar para a possibilidade de aderir a ele dependendo das condições, das novas correlações. E me parece que há aí um equívoco de avaliação completo, porque, de fato, Bolsonaro nos trata, a sociedade brasileira, com inspiração democrática, como inimigo a ser exterminado. e nós não podemos fingir que isso não é real e olhar para ele como um ator político ou como outro qualquer, que é o que o discurso midiático tende a fazer, diluindo essa característica do fascismo. Luiz Eduardo, você falava que fazia defesa da caracterização do bolsonarismo como sendo uma modalidade de fascismo. E, em um determinado momento, você disse que nós ainda não temos um regime que pode ser definido como um regime fascista ou um regime que fuja da institucionalidade e que ainda se preserva. E eu me lembrei da recuperação que o Agamben faz, o Estado de exceção, do debate entre o Walter Benjamin e o Carl Schmitt. que foi um dos grandes teóricos, defensores do nazismo na Alemanha. E, em um determinado momento, o Schmitt, de maneira positiva, defende a introdução da violência no corpo institucional, no corpo legal. E aí, imediatamente, eu me lembrei das últimas... das últimas notícias sobre o número de pessoas que adquiriram porte de arma nos anos de 2019 e 2020. Ou seja, a gente está tratando aqui de uma inovação que se deu no campo legal. Então, hoje, nos marcos da legalidade, é possível, houve uma flexibilização da aquisição do porte de arma. Isso não representaria a introdução, aquilo que Carl Schmitt fez referência, da introdução da violência no corpo legal, no corpo institucional, só para que os nossos ouvintes, telespectadores, tenham consciência do que está se tratando aqui. São, em 2019, mais 95 mil portes de arma, um aumento de 84%, e, no ano de 2020, mais 180 mil. Isso só falando de população civil. Essa é uma primeira pergunta, Luiz, se a gente já não estaria fazendo essa transição para algo que se encontra em aberto, mas já nos encontraríamos em alguma coisa que não é mais um Estado de direito nos termos liberais, liberais políticos. E a segunda, Luiz Eduardo, é se esse tripé polícia militar, polícia civil, polícias estaduais, milícias, e essa população civil armada não seria exatamente o tripé dessa mobilização social em vias de se tornar cada vez mais orgânica que vai sustentar o governo Bolsonaro e as rupturas institucionais antidemocráticas patrocinadas por ele. marco o grande cientista político Adam Krivorsky que escreveu há dois anos e pouco, três anos no máximo, sobre esse revival do ultraconservadorismo, nós diríamos o novo fascismo na Europa, o retorno ou a edificação de ditaduras, etc., e ele menciona um processo que estaria em curso, por exemplo, na Hungria, na Polônia, na Turquia diferente, mas, enfim, em vários países como potenciais, inclusive, e eu estenderia para o Brasil, aplicaria ao caso brasileiro também o diagnóstico, que é o autoritarismo furtivo, como ele diz, não tenho certeza se é exatamente essa a sua expressão, mas, de toda forma, é esse processo insidioso, gradual, de corrosão das instituições pela tomada de espaço, uma tomada progressiva e quase imperceptível para a sociedade de um móvel geral. Nós sabemos que as instituições são espaços de conflito, de luta, de disputa, e, nesse caso, nós teríamos uma orientação política comum, consciente ou não, na direção de alterações moleculares ou microscópicas capilares de regras, de normas, de posturas, tirando do armário o indizível, o impronunciável, o assombroso, ou usando interpretações da Constituição absurdas que pronunciam a sua própria redefinição, a sua própria mudança, alterando as correlações de força e, com muita audácia, tomando controle, tomando, de fato, o comando da liderança das instituições e dessas intermediárias, particularmente a justiça, que tem se mostrado tão importante no Brasil. E, se nós acompanharmos o que tem acontecido nos últimos anos no Ministério Público e na Justiça, nós veremos que isso já estava em curso antes de Bolsonaro. Isso é parte, inclusive, constitutiva desse processo que Bolsonaro corporifica, encarna, representa e escreve no campo diretamente político. Isso, bom, no legislativo a gente vê, porque o fisiologismo graça e o fisiologismo é atraído magneticamente pelo poder, independentemente de suas retóricas e disposições ideológico-políticas e, portanto, não podemos contar com resistência mesmo. E os processos nas diversas instituições nas universidades e a desmontagem por parte do Poder Executivo das comissões participativas, das instâncias mediadoras, a desmontagem do Estado propriamente, parte da instituição da própria soberania, concorre para isso. Então, esse avanço que faz com que, daqui a uns anos, quando nós voltemos a nos encontrar, espero que a gente o faça mais a miúde, mas se a gente fizer um experimento mental, imaginando um encontro daqui a alguns anos, na versão distópica desse nosso encontro futuro, nós sequer poderíamos trocar ideias, porque isso que ora é a mancha que avança, o escurantismo que amedronta, as ameaças fascistas, a tomada de espaço, decisões inaceitáveis que começam a ser naturalizadas progressivamente, criando uma outra realidade, tudo isso se converte em outra institucionalidade. Então, essa é uma possibilidade, aconteceu isso em outros países, está acontecendo o nosso. A segunda possibilidade, e o Brasil, então, não precisa ficar limitado a esse temor, nós podemos ampliar o leque dos horrores, o cardápio dos assombros, e devemos também nos preocupar com outros dois caminhos. Você já mencionou um deles, que é fundamental, mas antes de ir a esse que você menciona, que é de fato essencial, passo pelo segundo, que seria o golpe de Estado tradicional, de Sessão da Tarde, aquele filme conhecido dos anos 60 e 70, que muitos analistas desconsideraram, subestimaram, uma hipótese que não é compatível com a grandeza do Brasil, essa complexidade, etc. E nós vimos que, no dia 22 de maio, segundo a reportagem da revista Piauí, jamais contraditada, jamais refutada, houve um encontro no Palácio em que o presidente anunciou seus auxiliares mais próximos à disposição de intervir, intervir no Supremo, ou seja, dar efetivamente o golpe, e foi dissuadido por uma voz de razão que nós não imaginávamos, que foi o general Heleno. Quando o general Heleno é a voz da razão, da ponderação, do equilíbrio... As coisas não vão bem, né? As coisas não vão bem. Mas, enfim, houve esse início de ensaio geral para o próprio golpe, o golpe não saiu do imaginário reacionário e fascista está presente, está lá na prateleira, não excluamos também. A questão das forças amadas é decisiva e do apoio popular, evidentemente. E civis sempre há os dispostos a conectar qualquer barbárie, como nós sabemos e o passado demonstrou. A terceira hipótese que você nos trouxe é armando a população não é propriamente a população. Nós tivemos mais de 100% de crescimento da presença de armas entre civis, mais de um milhão de civis estão armados, etc. Mas, sobretudo, as milícias estão sendo armadas e as polícias estão sendo armadas privadamente, particularmente, não oficialmente, institucionalmente, porque os policiais costumam ter a sua segunda arma, a terceira arma, eventualmente. o acesso às armas se franqueou, não há mais os controles que havia, inclusive, para a investigação, e isso é um convite, evidentemente, à insubordinação, à insurreição ou à preparação de uma ação desse tipo. E, quando nós sabemos que as polícias estão sendo, de fato, cooptadas para o projeto ideológico fascista e isso nos conduzir a toda uma reflexão, nós podemos perfeitamente nos preocupar com o fato de que elas não são hoje comandadas pelos governadores, de fato, nunca o foram completamente, estão se deslocando para o eixo do governo federal crescentemente e agora se está pretendendo, inclusive, institucionalizar essa cooptação, cujas consequências podem ser dantescas, vire o caso boliviano, cujo golpe se deu exatamente assim. Luiz, a propósito daquilo que você acaba de refletir, foram recuperadas as discussões sobre um projeto que já completou duas décadas, salvo engano, que é o da reforma da estrutura das polícias estaduais e repentinamente foi tornado público o texto ainda provisório de um substitutivo de autoria do relator desse projeto, deputado capitão Augusto do PL, em que, entre outras coisas, consta a previsão de uma lista tríplice para a escolha do comandante geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Essa lista tríplice seria escolhida pelos atuais coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ou seja, um grupo muito restrito do alto comando da polícia e do Corpo de Bombeiros, que se tornariam, dentro desse mesmo substitutivo generais. Eu queria que você avaliasse os riscos desse texto e, tendo em vista a vitória dos candidatos representativos, ou, pelo menos, candidatos que compõem esse novo bloco de forças que apoia o bolsonarismo, à frente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa proposta, Marco, é a da consagração do enclave. Explico. Nós sabemos que a história do Brasil foi marcada por transições negociadas pelo alto entre as elites. O Brasil mudou profundamente, mas manteve alguns traços que são quase atávicos, como o racismo estrutural, a função dos quase quatro séculos de escravidão, as desigualdades sociais profundas, as iniquidades, o nível de exploração de classe que alcança a dimensão da espolhação. Isso atravessou a nossa história a despeito de tantas mudanças, mudanças institucionais, alterações nas dinâmicas econômicas, societárias, políticas, etc. As negociações pelo alto excluem a participação das classes subalternas, essa foi a nossa marca. Nós mudamos conservando, a nossa modernização foi conservadora, sempre foi conservadora e os nomes que as ciências sociais deram a esse processo variam, mas o sentido é basicamente o mesmo. isso não foi diferente na transição que se completou em 1988 com a promulgação da Constituição. Claro que aquilo foi o resultado de uma luta admirável de resistência contra a ditadura, uma luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, etc. Mas a resistência não projetou o seu poder configurando uma carta constitucional, porque houve mediações, intervenções, interpelações, conflitos, muitas tensões e as correlações de força variavam. Resultado disso tudo, nós tivemos conquistas importantes na Constituição, mas também embaraços e, na área particularmente da segurança pública, uma limitação determinada justamente pela intervenção dos militares egressos do antigo regime. Essa é a área em que se afirmou que as Forças Armadas não admitiriam que as transformações alcançassem todas as áreas. essa foi a área que marcou a limitação, digamos assim, do processo de democratização. Os militares impuseram uma reserva estratégica. E o que isso significou? A celebração do modelo policial forjado em 1969 pela ditadura. Esse modelo seria, então, legado para o futuro democrático brasileiro. Um modelo policial, uma estrutura organizacional que trazia consigo práticas, hábitos, protocolos de ação, crenças, valores, etc., urdidos na ditadura, pela ditadura e para a ditadura. E não só isso, porque havia um processo pregresso, havia uma história, uma história sombria de brutalidade racista, de brutalidade contra as classes dominadas, contra as classes alternas, na medida em que as instituições repressivas do Estado no Brasil foram um retrato mais cruel e direto, digamos assim, da própria brutalidade escravagista, da própria brutalidade das relações sociais de dominação. Então, nós temos uma história inteira de brutalidade, nós temos preconceitos reificados, nós temos, enfim, estratégias que são orientadas no sentido de proteção da ditadura e de reedição dessa brutalidade com novos instrumentos e novos endereçamentos. Isso em 1969. Em 1988, esse modelo de 1969 é consagrado, está no artigo 144 da Constituição, que é resumido, mas suficientemente claro para preservar esse legado dos tempos sombrios. Com a estrutura organizacional, Marco, não vem só um organograma, vem homens e mulheres, vem uma história, vem essas convicções, uma cultura, várias culturas convergentes, culturas corporativas e institucionais que, entretanto, convergem e compartilham valores fundamentais. Essa reserva estratégica que estabeleceu ou instaurou uma linha de continuidade e não de ruptura na passagem da ditadura para a democracia, infiltrou veneno, um veneno tóxico na democracia brasileira. Então, nós tivemos, a partir de 88, podemos dizer metaforicamente, a precipitação de duas temporalidades. A temporalidade da democracia, que é da conquista de direitos, avanços de participação, ampliação de cidadania, conquistas diversas, etc., com limitações, com contradições e extensões que são inevitáveis. Mas um tempo fundamentalmente vibrante, dinâmico, vital. E, paralelamente, uma temporalidade que é a contrafação do próprio tempo, que é congelamento, cristalização, reificação, que é a reiteração do passado, do passado escravagista, com baldeação na ditadura. Nós temos essa repetição, essa reprodução do modelo forjado na ditadura, o modelo crucial forjado na ditadura, e, portanto, também a reprodução de práticas, crenças e valores. Isso constituiu um enclave, um enclave institucional. E esse enclave é claro que é múltiplo, contraditório, plural. Nós estamos falando de centenas de milhares de profissionais, muita gente democrática, gente que procurou resistir a esse processo de afirmação de bandeiras que eram herdadas da ditadura, etc. Mas o que predominou e predomina é a cultura que herdamos da ditadura e que não foi sequer inventada por ela, que tem características fascistas muito nítidas, uma cultura refratária à democracia, à cidadania, e à autoridade civil e política, contrária a direitos humanos, justifica execuções extrajudiciais, tortura, exalta a morte, define a tarefa policial como de uma guerra na qual se eliminam os suspeitos como inimigos. e esse conjunto de práticas acaba gerando o genocídio de jovens negros e jovens pobres nas periferias e favelas brasileiras. Enquanto as outras instituições, responsáveis também pela área, acompanham, prestando testemunho silencioso, que é sinônimo de cumplicidade. o Ministério Público não exerceu o seu papel constitucional de controle externo da atividade policial. Houve e há esforços contrários, é claro, a essa rotina, mas o que predominou foi a cumplicidade, foi o silêncio, foi a anuência, que acaba autorizando o enclave a funcionar como enclave, refratária, cultura democrática, a Constituição e a autoridade civil, aos comandos dos governadores. Nenhum governador jamais comandou efetivamente as suas polícias. e a justiça abençoando esse pacto, a despeito também de contradições e resistências internas. Setores da sociedade aplaudindo, e isso maximizado pelos discursos de ódio, de ultrapunitivismo, pelo encarceramento em massa, pelo proibicionismo que nós vivemos na mídia popular ao longo de todas essas décadas. Então, a grande questão para nós, marco, diz respeito à própria institucionalidade democrática, tratar o problema da segurança pública e de suas instituições, no caso, as polícias e os cárceres, as penitenciárias e o conjunto de normas, de práticas que conformam esse conjunto, sem compreender que se trata de um enclave que jamais foi enfrentado ao longo dessas décadas, enclave que inviabiliza a democracia no Brasil, inviabilizou a sua extensão, criaram-se áreas, como se dizia, de exceção, você citou o Agamem, muitos críticos citam o Agamem quando se reportam a esse tratamento que se confere às áreas periféricas brasileiras como se fossem áreas externas à vigência do Estado Democrático de Direito e da Constituição, e isso foi possível por conta desse enclave mantido como tal, refratário ao comando, ao comando civil, ao comando republicano. O que é que essas leis, propostas, esses projetos de lei estão fazendo? Como você disse muito bem, estão consagrando o enclave, estão institucionalizando a autonomia, uma autonomia que nada tem a ver com independência funcional, profissional, que tem a ver com independência relativamente aos mandamentos constitucionais e à república, uma independência que é a contrafação da república e da democracia e da institucionalidade. É como se nós tivéssemos essa alteridade fundamentalmente negativa plantada no seio do processo institucional brasileiro. Não é uma questão específica ser tratada por especialistas, não diz respeito a questões especificamente, exclusivamente, policiais ou relativas à segurança pública. Nós estamos falando de Estado Democrático e Direito, possibilidades de instauração de democracia que mereça esse nome. Estamos falando de justiça. E o silêncio em relação a isso, o tratamento das questões como se elas fossem desvios eventuais, tópicos, circunstanciais, de processos legítimos e naturais, a naturalização com que nós recebemos a notícia que está diante de nós todo o tempo de que governadores não comandam efetivamente, suas polícias. E agora, essa cooptação por parte do governo federal, tudo isso deveria nos levar à grande reflexão e mudança de atitude. E as polícias, portanto, são bolsonaristas na sua maioria. E não são... Elas eram bolsonaristas avant la letra, antes mesmo de Bolsonaro. Bolsonaro apenas incorpora e encarna e escreve na política o fascismo policial. Luiz, eu faço uma última pergunta. você é um analista que procura analisar também os aspectos culturais que se vinculam ao fenômeno político. Você procura mostrar a cultura do tempo que está associada a essa emergência do bolsonarismo entendido como um fenômeno fascista. E você costuma identificar na vingança do macho, da vingança falocêntrica, um elemento que caracteriza a ascensão do bolsonarismo, uma vingança em relação àquele movimento riquíssimo que se desenvolve na esteira de 68, mas que na realidade brasileira tomou um impulso após os anos 80, da discussão sobre diversidade sexual, diversidade de gênero, toda essa verdadeira revolução que aconteceu na forma de entender sexualidade. Então, eu te pediria a fazer uma última reflexão sobre essa associação entre essa vingança do macho, essa vingança falocêntrica como sendo o elemento constitutivo do bolsonarismo. Sem dúvida para mim, Marco, o triunfo de Bolsonaro e do bolsonarismo é a vingança do macho, é a vingança do patriarcalismo ferido, abalado, subvertido, questionado, que teve de se recolher para os armários que teve de se tornar recalcado aqui e contido ali por conta do avanço extraordinariamente importante que consideram revolucionário dos movimentos feministas. O mesmo vale dizer para a questão do racismo estrutural, é também a vingança do homem branco e da sua supremacia suposta. Nós temos a vingança do macho e do macho branco, o que não significa que mulheres não participem e negros não participem, porque nós não estamos falando de processos subjetivos individuais, estamos falando de processos societários, culturais, inconscientes, profundos. E uma mulher pode perfeitamente endossar convicções ideológicas de fundo machista contra seus próprios interesses, como a classe operária pode endossar perspectivas conservadoras contra seu próprio interesse. Nós não somos seres de razão, o mundo não é transparente e a consciência não é o centro da complexidade mental, há cultura, há inconsciente, há ideologia, há configurações simbólicas, nós estamos, portanto, num mundo que é extremamente complexo. mas veja como eu leio essa relação de Bolsonaro com a massa popular conservadora e não apenas a massa popular, porque, evidentemente, as camadas médias são também interpeladas. Há um horizonte que é global, inclusive de incertezas, de indeterminação global, guardadas as limitações, nós estamos falando de todas as sociedades, mas as sociedades industriais, urbanas, etc., ou pós-industriais. Um horizonte de incerteza que tem a ver com as crises ambientais gravíssimas, tem a ver com o dinamismo econômico-tecnológico, tem a ver com a dissolução de direitos e instituições na vaga neoliberal, que jogou por terra as expectativas que davam alguma estabilidade psíquica, intersubjetiva aos atores sociais. Enfim, tem a ver com a imprevisibilidade que passa a se impor o que é o trabalho, o que é a obtenção da renda, o que é emprego, o que é o futuro dos filhos, o que é família, o que é o amor, o que são relações possíveis, o que é a sexualidade, o que é o homem e a mulher, um horizonte de transformações e um horizonte, portanto, de imprevisibilidade e incerteza, gerando muita angústia, angústia naqueles para os quais as mudanças são desafiadoras porque mobilizam as suas inseguranças pessoais, os seus bloqueios neuróticos, as suas construções ideológicas. E um movimento particularmente importante em diálogo com o movimento feminista, que, nesse caso, é crucial, é a luta por emancipação daqueles que reinventam e daquelas que reinventam a sexualidade e as relações entre gênero, corpo e fruição sexual, experiência da sexualidade. Quebrou-se a unidade que era apenas simbólica e historicamente constituída, não tinha nada de natural, quebrou-se pelo movimento revolucionário emancipatório essa coalizão entre sexo, corpo e gênero. A sexualidade se dissocia do corpo, da anatomia e o gênero se mostram classificações construídas historicamente. É possível reinventar essas relações e, portanto, as individualidades explodem as jaulas das categorias classificatórias. As taxonomias vão para o espaço e isso provoca uma radicalização da incerteza naquele, sobretudo, formado no patriarcalismo falocêntrico que vem diante de si um verdadeiro abismo, mas então não há mais o macho. Tudo que é humano me diz respeito, então tudo o que eu sou é algo a construir, as possibilidades estão abertas, há um repertório grande de construções possíveis, há uma estética de Sidney em mim. Isso tem que ser obliterado, recalcado e mais reprimido com a restauração do macho, da figura do homem e da figura da mulher, com a restrição das relações amoras e sexuais ao intercâmbio entre esses dois personagens. É preciso restaurar essa velha gramática e, portanto, se trata muito mais do que mudança de regras comportamentais. Se trata de uma intervenção, eu diria, ontológica, porque essa insegurança diante dos abalos do patriarcalismo provoca tal angústia que ela acaba demandando uma restauração de ancoragens ontológicas, como se o ser mesmo na sua essência fosse restaurado e se afirmasse, como se houvesse uma essência de um ser mesmo, de um ser mesmo, masculino, para além da história, da sociedade, etc. E essa ancoragem ontológica faria com que esse homem, essa figura de homem, se encontrasse, então, com aquilo que lhe seria natural e isso que lhe seria natural, essencial, não seria mais do que a inspiração divina, a vontade, a intenção correspondentes às regras com as quais se pensam o cosmos a partir do Velho Testamento ou, enfim, de certas leituras teológicas determinadas. Então, a vontade de Deus, a essência, a natureza, integrados, coesos, unificadas ali nessa imagem do homem e da mulher como arquétipos intocáveis, a família e tudo o que se segue. O que diz respeito a regrar comportamento é superficial. o que está em jogo é uma simbólica que remete a essa ontologia e a necessidade de sua restauração, tudo isso tendo sido abalado. Abalado por quem? Movimentos feministas, trans, emancipatórios, libertários e por aqueles que estariam associados a esses movimentos no campo da política, às esquerdas em geral. Todos passam a ser demoníacos, expressões demoníacas, porque expressões que perverteriam o que é essencial, natural e de inspiração divina. Quem é que encarna, que compreende essa demanda, responde a essa interpelação e inscreve no campo da política, dando, inclusive, formato ideológico prático a tudo isso, a essa ansiedade popular? Bolsonaro, não só com o que ele diz, mas com o seu modo de ser, a arminha, as performances, a grosseria, a estupidez, tudo isso acaba sendo irrelevante do ponto de vista de suas consequências, as práticas e ganha consistência quando lemos por essa dimensão inconsciente e coletiva. O macho está de volta, o tiozão do churrasco pode sair do armário, pode dizer as suas grosserias misóginas, pode vilipendiar os negros e as negras, enfim, não há mais limites e nós, então, pudemos ter esse encontro do que parecia recalcado na sociedade brasileira, porque houve avanços muito grandes que acabaram não sendo assimilados e agora nós temos essa contra-revolução contra-reforma em curso. Luiz, depois dessa tua explanação, compreende-se por que Damares e o seu ministério não podem ser entendidos, analisados como sendo algo pitoresco, algo bizarro, algo de caráter anedótico. Na verdade, Damares é elemento constituinte, central do projeto bolsonarista. Luiz, por favor, por favor. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Muitos dizem que essas conversas de Bolsonaro são folclóricas, Damares é folclórica, tudo isso serve de fumaça para esconder o que é central, o que é chave, que é a pauta neoliberal. Claro que a pauta neoliberal é chave, mas tudo mais não é perfunctório, superficial, não é fumaça para iludir, tudo mais também é essencial. Luiz, nós poderíamos ficar aqui mais uma hora conversando sobre vários outros aspectos que surgiram no decorrer dessa nossa conversa. Certamente, quer dizer, faço votos de que nós nos encontremos numa próxima oportunidade no decorrer desse ano que será muito difícil, mais ainda do que o ano passado, creio eu. mais o Três da Democracia fica por aqui. Gostaria de agradecê-lo por ter aceitado participar do programa e, como eu disse no início, na apresentação, está prestes a chegar à sua centésima edição. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Márcio, é um prazer. E o Três da Democracia volta na próxima semana. Até lá. Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri